O último ponto é economia, mas acho que aqui é sem comentários. A gente conseguiu perder, acho que só para a Venezuela e para a Ucrânia, se eu não me engano, encolhimento econômico no ano passado. Então, assim, os desafios aqui são enormes, sem mencionar toda a questão regulatória, tributária, fiscal, acho que a Vivi falou um pouco disso aqui. Todas as lambanças que estão acontecendo no e-commerce brasileiro. Mas aí, o que a gente faz? A gente fica se lamentando, olha para esses problemas? Eu acho que não. Eu acho que, até aquele ditado, quando se fecha uma porta, se abre uma janela. Eu acho que é o momento de a gente pensar em novos caminhos e construir novos caminhos. E é isso que o West Wing tem feito desde o começo da sua história e também agora mais recentemente. Então, falando primeiro sobre curadoria, serendipidade e lealdade. E eu vou começar por serendipidade. Eu não sei se... Alguém aqui conhece essa palavra, serendipidade? Levanta a mão aí quem sabe o que é serendipidade. Ninguém sabe. Eu também confesso que eu não sabia. Eu até fiquei treinando para falar a palavra direito, assim, há algum tempo atrás. Serendip, é difícil de falar. Mas aí eu fiz o que todo mundo faz nessas horas, quando você não sabe. Eu perguntei para o Google. E eu achei um videozinho que acho que explica rapidamente o conceito. Se puder rodar o vídeo. Se puder rodar o vídeo, se puder rodar o vídeo, se puder rodar o vídeo. When all my dreams finally reach yours We will uprise and maybe find a word true love We will uprise and maybe find a word true love Bonitinho, né? Normalmente, quando a gente apresenta uns vídeos assim no West Wing, o nosso público é 70%, 80% feminino Inclusive na empresa, a gente tem mais ou menos 65%, 70% de mulheres Não só no escritório, como no nosso armazém também Então, carregando caixa, lá tem mais mulher do que homem no escritório Mas serendipidade é isso, e o West Wing é muito isso Eu queria falar desse conceito porque ele descreve muito bem o que acontece no West Wing Basicamente, você tem um monte de pessoas, sua grande maioria mulheres Que entram no West Wing, muitas vezes sem uma necessidade clara, sem um objetivo claro Entram porque querem acessar, querem se inspirar, querem ver o que está acontecendo em casa de decoração E, de repente, se deparam com algum produto que inspira elas, pelo qual elas se apaixonam E elas acabam comprando esse produto Então, é essa descoberta afortunada que acontece no West Wing E aí tem uma parte do vídeo, da definição Que são descobertas afortunadas aparentemente por acaso E acho que essa parte aparentemente por acaso também é muito importante Porque, na verdade, tem todo um trabalho por trás para fazer com que isso aconteça Não é por acaso Mas são descobertas afortunadas São surpresas positivas que acontecem dentro do site E isso, normalmente, é muito carregado de emoção para o nosso público Então, para a gente, e-commerce é igual emotional commerce 85% da nossa base de clientes são mulheres É realmente assim, destoa como o nosso modelo funciona muito mais com mulheres do que com homens Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um investidor E a primeira coisa que ele falou para mim Era um potencial investidor, na verdade A primeira coisa que ele falou para mim foi Cara, vou começar falando o seguinte Cara, eu entrei no seu site Cara, não gostei, não entendi nada Você não entende nada do seu site A minha resposta para ele foi, ainda bem Porque a gente brinca lá no West Wing Que o West Wing é que nem cabeça de mulher É um processo de compra mais emocional Mais movido por inspiração É mais que nem um passeio no shopping Às vezes, aquela coisa que a gente brinca Minha mulher vai no shopping Ela não está querendo nada Mas ela acaba voltando com um monte de coisa Então, o West Wing é mais assim A gente brinca que o e-commerce tradicional Ele é mais que nem cabeça de homem É um processo de compra mais racional Mais movido por uma necessidade Muitas vezes, antes da compra, veio um processo de pesquisa De comparação de preço É outro tipo de compra É outro tipo de compra É outro tipo de compra